Apoio Batista, feliz na liberdade do sul futebol, desagueiro da Anapolina a presidente de um time da Série A do Departamento Brasileiro. O que mais você sonha? O que mais você almeja no futebol? Primeiro eu quero agradecer, André Isaac, te conheço há muitos anos, te conheço e menino lá em Anapos, eu era jogador ali da Anapolina, e muito feliz de estar falando com você, é sinal que a gente conseguiu sobressair na nossa vida, com muito esforço, com muito trabalho, comecei de baixo, sempre trabalhei com muitos princípios, com muita honestidade em tudo, que é uma obrigação de todo ser humano, e hoje estou presidente do Atlético, estou, porque ninguém é eterno, e me sinto muito feliz, porque comecei aqui no Atlético há 15 anos, com muitas dificuldades, é um trabalho que eu vejo, hoje eu olho para trás, as pessoas falam assim, ah, você faria tudo de novo? Não sei, se eu soubesse tudo que eu passei, talvez eu faria outra coisa, mas é o que eu gosto de fazer, eu estou feliz, meu maior desafio é fazer o Atlético crescer cada dia mais, porque desde o dia que chegamos aqui, muitas outras pessoas também participaram, aliás, não muitas, poucas, mas importantes pessoas, e uma equipe muito funcional e muito dedicada, que a gente foi qualificando há algum outro tempo, porque ninguém faz nada sozinho, meu maior desafio é fazer o clube crescer a cada ano, eu espero que essa pandemia possa acabar e abrir o clube, para que vocês tenham noção do que foi feito aqui nesses quatro meses de pandemia, porque muitas pessoas vão enxergar um clube diferente, novo vestiário, novo departamento médico, nova área de convivência, então a gente melhorando a estrutura, então eu gosto de sempre ter um legado, o Atlético vai ter um legado desse último acesso, que é a sua reestruturação do CT, que melhorou em vários setores para se tornar mais profissional, e também o Ascioli, que vai ficar muito melhor do que estava, para atender também as exigências da Série A. E o outro desafio que eu quero muito, é permanecer o Atlético na Série A com o menor orçamento do futebol brasileiro, mas com muito trabalho, com muita determinação, com muita disposição, e com muita, acima de tudo, motivação para superar essa adversidade financeira. Alex? Alson, primeiramente, bom dia, parabéns pelo seu aniversário, um cara que eu conheço já há algum tempo, até já aproveitar aqui também, para poder agradecer pela oportunidade dada lá no início da carreira, de trabalhar até aí no próprio Atlético, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, então eu sou muito grato por essa oportunidade também. E saber de você, se você pudesse ter feito algo diferente, nesse período em que você estava no Atlético, qual seria esse algo? Se até alguma coisa que você faria diferente? Primeiro, eu quero te agradecer, Alex, te considero muito, você conviveu com a gente, sabe da nossa forma de trabalhar, da nossa seriedade com as coisas, e com nossos enjoos, porque às vezes eu passo até do limite, mas é meu jeito de ser, mas eu também, quando estou errado, eu recuo, eu procuro não fazer ser superior a ninguém, estar aprendendo todo dia, e para mim os maiores ensinamentos, como tem todos os dias, é talvez em 2013, que a gente tentou manter um time que desceu da Série A, e a gente quis manter um grupo, um perfil que não poderia disputar uma Série B, sem motivação, sem recursos financeiros, Então isso foi talvez o que mais me fez reavaliar algumas coisas que hoje eu avalie de maneira diferente, porque tem jogador que joga em uma série, tem jogador que joga em outra, e às vezes você precisa de cada competição ter um perfil próprio. Próximo agora, Vinícius Silva, da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Arson, parabéns, o futebol, a saúde, faz muito sucesso, e conveniência, você tem de sobra. Queria ver duas coisas, nesse especial, que o tempo de vida do Ars. Ação primeiro, qual foi uma intenção que você faz para o Atlético, nesse ano atípico, uma temporada totalmente diferente, e o que o clube tem que fazer, diferente, para ter uma sensação, para ser uma surpresa, e que cabeço por você. Qual foi o seu maior acerto, e do que você se arrepende, na sua visão, qual foi o seu erro, nesses 15 anos, na frente do Atlético? Obrigado aí, Vinícius, estamos sempre à disposição, e a gente, o meu maior desafio esse ano, é a gente superar essa pandemia, saber jogar sem público, isso vai ser um desafio, vai ser uma dificuldade muito grande, e a gente precisa fazer o atleta estar com foco, estar com toda a determinação possível, porque nós não podemos errar, agora saiu a tabela dos 10 jogos, nós já sabemos horários, dias, para a gente planejar melhor, então, nós já temos que começar a respirar o Corinthians, que é um dos maiores clubes do mundo, então a gente precisa saber, entender que vai começar um desafio, que cada jogo, nós temos que encarar como final de Copa do Mundo, e encarar com esse espírito, para que a gente possa surpreender, para mim, eu faria tudo o que eu fiz de novo, não me arrependo de nada, Vinícius, porque tudo eu fiz, por convicção, e com maior visão, de que eu estava no caminho certo, é evidente que houve erros, que agora mesmo eu relatei, que a gente quis manter um time de 2012, para 2013, com poucos recursos, e com um time que não estava motivado, para jogar uma Série B, quase caímos para a Série C, talvez foi um momento de reavaliar isso, mas eu acho que a minha estrada aqui no Atlético até hoje, ela foi muito vitoriosa, nós ganhamos vários títulos, o Atlético mudou de patamar, que está em moda essa palavra, de estrutura, de organização, e o Atlético hoje é um clube profissional organizado, e que cada dia está buscando excelência, então esse é o caminho para qualquer clube, que quer ter vida longa, e permanecer muito tempo, na ponta do futebol brasileiro. Obrigada William. Elas, bom dia, parabéns que teve o nosso aniversário, acredito que todo mundo tem a opinião, de que você, ao lado do Atlético, são os maiores dirigentes do futebol aqui em Goiás, e na pergunta seria para você o seguinte, se você consideraria o maior feito seu junto ao Atlético, a reconstrução do estádio Antônio Ascioli, que é a casa hoje do Atlético, e está novamente passando por novas reformas, e também se ela estaria pronta até o final do ano, para brigar jogos da Série A do clube. Obrigado William, olha, eu não diria que foi só o Ascioli, o maior feito do Atlético foi mudar a sua filosofia a partir de 2006, porque o Atlético procurou um espaço que estava vago no futebol goiano. O Atlético, o que é uma grande equipe, ele não estava ocupando o seu devido espaço. Então, de lá para cá, o Atlético começou a pensar diferente, agir diferente, buscar investir na sua estrutura, foi grandes feitos que muita gente às vezes esquece, o Atlético não tinha campo para treinar, a gente tinha que todo dia sair no ônibus, treinar em umas, treinar em vários locais, porque não tinha campo para treinar, isso é a pior coisa do mundo, o clube que não tem é no centro de treinamento. Hoje o Atlético tem um centro de treinamento que é orgulho, para nós todos aqui, todos os clubes que vêm trabalhar aqui, elogiam muito a estrutura, o quanto é funcional o nosso centro de treinamento. O Acioli foi uma outra grande conquista, que nós, graças a Deus, pagamos ele tudo, tudo com recursos do clube, com negociações de jogadores principalmente, agradeço muito a Deus por ter iluminado. Eu sempre digo que o Atlético é um clube iluminado, porque a gente tem condição de pedir as coisas para Deus, porque a gente procura fazer as coisas com seriedade, que é a obrigação de todos. Então a gente cuida do Atlético como cuidamos da nossa família, e acima de tudo, buscando todo dia evolução. Então dentro disso, o Atlético está no caminho certo, hoje tem seu estádio próprio, tem centro de treinamento, é um clube respeitado no Brasil, precisa crescer, e isso vai acontecer com o tempo, financeiramente falando, por isso que é importante, talvez essa nova MP aí, que tira o monopólio. A Globo é importante demais, é uma grande parceira do futebol brasileiro, mas é importante os clubes terem condição de buscar outros caminhos junto à Globo também, porque tem vários produtos a serem explorados. Então o Atlético tem grandes desafios, tem uma estrutura boa, uma equipe de trabalho muito boa, e a gente não vai ganhar sempre, não vai ganhar sempre, isso é um jogo, mas sempre com o pensamento de ganhar, de surpreender, essa é a nossa filosofia. Obrigada. Obrigada, Vitória. Bom dia, a gente está aqui, a Vitória também é a Inglaterra, feliz aniversário. Vou falar com o futuro, vou retomar talvez a primeira pergunta que foi feita, já ouvi saudade de outros clubes, e eu sei que você sempre fala que tem um projeto no Atlético que não vai abandoná-lo, mas eu queria saber se um dia você gostaria de, de repente, ter a oportunidade de trabalhar em outro clube, assim, que seja em um estado, com outras aspirações mesmo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia, Vitória, obrigado. Olha, Vitória, eu já tive várias sondagens, mas o Atlético, para mim, é mais importante que tudo, porque o Atlético também me deu a liberdade, e hoje a gente tem um ambiente muito favorável, muito sério, correto, apoio do nosso torcedor, porque o dia que eu não tiver apoio do torcedor, é evidente que tem um ou outro, a minoria que não gosta da gente, nem Jesus agradou a todos, mas eu sempre procuro fazer as coisas da melhor maneira, tem gente que é infeliz por natureza, eu sou um cara feliz, sou um cara que procuro ser positivo a todos os momentos, então, o futuro pertence a Deus, mas hoje a minha vida está vinculada ao Atlético, querendo sempre desafio, de fazer o clube maior e melhor a cada dia. Obrigada, Natália. Axon, bom dia, feliz aniversário para você, parabéns, que Deus abençoe aí a sua vida, da sua família também. Axon, há pouco, foi citado o presidente do Conselho Deliberado do Goiás, Ayré Pinheiro, sei se você tem um carinho por ele, ele também tem um carinho por você, vocês já demonstraram isso publicamente, é um desejo do Axon Batista, você destacou o seu carinho pelo Atlético também, de consolidar uma história, você está contando há 15 anos, de que isso se torne triplicado, seja, 45 anos à frente do Atlético, e também, mais uma segunda pergunta, o que você achou desse clássico Atlético Goiás, no sábado à noite, pela Serie A? Obrigado, Natália, pessoa que eu respeito muito, pessoa de grande caráter, uma grande profissional, e serve de referência para as mulheres, porque você realmente entende futebol, então eu quero fazer esse publicamento, porque eu reconheço isso, olha, Natália, para mim é um orgulho muito grande ser comparado com o S.O.A.L.E., mas eu não chego nem aos pés dele, eu preciso de construir uma história muito maior, de maneira humilde aqui, eu não posso ser comparado com o S.O.A.L.E., para mim ele é o maior dirigente, ele fez o Goiás, um dos grandes clubes de futebol brasileiro, eu quero ter vida longa no Atlético, e junto com as pessoas que fazem o Atlético, e queremos trazer mais pessoas para o Atlético, a gente está nesse processo de buscar trazer pessoas sérias para o Atlético, pessoas com pensamento de fazer o clube maior cada dia, que não pense em tirar do clube, não pense em prejudicar o clube, que faça o clube crescer, para você ter uma ideia, qualquer recurso que entra no Atlético, a gente pensa em deixar um legado, uma obra, algo importante, e depois a gente dá sequência, o clube está buscando se sanear, as suas dívidas, seus problemas, cada balanço nosso está cada vez mais elogiado, e cada vez melhor, então, dentro disso, nós estamos em um caminho importante, e quero cada dia estar construindo uma história, e nunca decepcionar as pessoas que confiam em mim, que acreditam em mim, sempre provando, cada dia, que a gente tem que provar cada dia, que a gente é sério, que a gente tem caminhos sérios, ah, errou, vamos buscar acertar, vamos buscar o plano B, que o futebol, às vezes, você tem estratégias que elas não funcionam, mas sem acusar golpes, sem apequenar em momento nenhum, e sempre reconhecendo que o clube, cada dia está melhor, tem uma coisa importante, que eu quero ressaltar, esse momento que nós fizemos, lançamos um novo escudo, né, eu nunca vi, algo tão positivo no Atlético, eu que sou um cara conservador, que já tive resistência com isso, né, de troca de escudo, que a gente, eu não gosto de, é, apagar a história, então, a gente lançou, sem, é, ofuscar, esse escudo antigo, que é tão importante para o Atlético, mas esse escudo, a cada dia, está tomando mais espaço, porque o Atlético tem mais, é, visibilidade própria, né, não é comparado com ninguém, é um escudo único no mundo, então, eu estou sentindo que esse escudo, pela, pela, o apoio da torcida, e pela identificação, pela imprensa, por tudo, ele vai tomar um espaço, e vai ser a marca forte do Atlético, né, sem a gente esquecer, mas é uma, uma coisa natural, então, foi um acerto muito grande, porque nossa torcida absorveu, porque era uma, era uma, é, reclamação muito grande, de o Atlético ser único, né, quantas vezes nós chegamos no aeroporto, confundidos com outros clubes, né, eu sentia ruim, mas nunca, é, mal com isso, mas nunca, é, me abalei com nada, né, então a gente, é, espera que a gente possa estar tomando decisões importantes, para o crescimento do clube. Obrigada, Felipe. Bom dia, Alisson, parabéns, felicidades, vida longa e de sucesso aí no Atlético. O Atlético foi na publicação das redes sociais, eu estava lutando os seus treinos aí, nesses 15 anos, foram 7 títulos e 3 acessos, eu queria saber de você, se você já está se acostumando a jogar essa série, a jogar, não, a dirigir o clube nessa série A, e como é que está a expectativa, né, porque diversos jogadores estão, estão falando dessa ansiedade, de voltar a jogar, de disputar uma primeira divisão, e para você, como é que tem sido esses últimos dias, principalmente, como você disse, já respirar o Corinthians? Olha, primeiro, quero agradecer, né, e quero te dizer que, eu quero agradecer muito a assessoria de imprensa, né, o Paulo Marcos, né, ao Álvaro, né, a Muriele, né, agradecer essas pessoas, o gerente de marketing, o André, né, que foi uma atitude deles, né, eu não pedi para colocar nada, eu gosto de ser uma pessoa discreta, eu não queria nem dar entrevista hoje, para falar a verdade, né, para não parecer que eu sou oportunista, mas, fui convencido aqui, e quero dizer que, eu fico feliz com esse reconhecimento, mas sei que a minha responsabilidade aumenta a cada dia, de não decepcionar as pessoas que acreditam em mim. Sobre essa ansiedade, ela é muito grande, porque nós ficamos, mais de quatro meses, sem jogar futebol, aliás, quase cinco, né, que dia 17 de agosto, acho que completa cinco, quase cinco meses, é muito tempo de futebol, é muito tempo, eu nunca tive um tempo, de tanta preocupação por um lado, e tranquilidade por outro, né, é algo que, muitos anos eu não vivo, né, então é uma ansiedade muito grande, eu espero que Deus nos ilumine, que a gente possa fazer uma grande campanha, e possa mostrar para muita gente, principalmente fora do nosso estado, que já coloca o Atlético como provável rebaixado, eu espero surpreender, e a cada dia mais, nós ainda precisamos uns três, quatro jogadores, precisa de uns dois ou três aí também, que não tem correspondido, dentro do que a Série A existe, então, o mercado não é fácil, o jogador quer pedir 150, 200, aqui no Atlético, nós não vamos sair dos nossos parâmetros, vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades, e dentro disso esperamos fazer uma grande competição, porque o grupo está muito envolvido com isso. Obrigada, Paula. Oi, Arson, bom dia, parabéns, eu quero relembrar 15 anos atrás, quando você chegou no Atlético, saiu de um clube, que se enveredou ali para o lado de um clube empresa, chegou no Atlético, que é muito diferente, é um clube tradicional, muito identificado com bar, e tudo mais, mas de lá para cá também, você disse aí que é muito conservador, você se mostrou a feita às modernidades do futebol, essas coisas como a arena, você falou aí de novos produtos, para além da TV aberta, questões como streaming e tudo mais, você teve que se adequar a isso, governança, responsabilidade com finanças e tudo mais, quero que você fale um pouquinho sobre isso, sobre a modernização sua, pessoal, e o que você teve que abandonar pelo caminho, algum pensamento, que você teve que abandonar e mudar e tudo mais? Obrigado, Paula, e pelas palavras aí, e bom dia. Olha, Paula, com toda sinceridade, o Grêmio e o Mêncio, foi assim que eu parei de jogar, nós começamos esse projeto, eu comecei lá como supervisor, cheguei a presidente do clube, e foi uma escola importante, para quando eu chegasse aqui no Atlético, eu tinha linguagem, porque eu fui ex-atleta, então eu já tinha algumas coisas que foi importante, você viver a prática bem diferente do que a teoria, então eu já não queria ser dirigente, dizer promessa, de ficar segunda-feira, não, sexta-feira, eu via os caras fazendo esse tipo de coisa, eu tinha o pavor disso, e a outra situação que me ajudou nessa vinda aqui no Atlético foi uma liberdade, os espaços vazios que o clube teve, que a gente foi buscando, filosofia, eu sempre tinha uma filosofia profissional, de fazer as coisas com organização, fazer o atleta comprar a ideia, respeitar o clube, porque quando você promete, não tem credibilidade, quando você não tem estrutura, não tem organização, não tem uma alimentação decente, é difícil você exigir isso do atleta, Então, dentro disso, a gente foi conseguindo desenvolver isso aqui, e isso para mim são princípios. Essa questão de princípios de governança, ela veio ao longo do tempo, contamos até com algumas pessoas importantes aqui internamente, que começou a trazer essas ideias, para a gente resolver o passivo trabalhista, passivo fiscal, essas questões tudo que o Profute exige, com esses princípios de governança. Hoje, nós entendemos que isso é fundamental para a sobrevivência do futuro. E isso, algumas pessoas participaram aqui diretamente, Sebastião Santana, o Marcos Egídio, as pessoas nessa área administrativa foram muito importantes. E a gente trouxe uma contabilidade própria aqui, através da Glaucia, que é uma contratora profissional, e a gente foi fazendo aos poucos essas mudanças na área administrativa, que refletiu de maneira muito positiva, para poder unir o lado administrativo com o futebol. E isso dá reflexo na estrutura, em tudo. É evidente que, muitas vezes, a gente deixou o administrativo de lado para pensar na estrutura, porque eram muitas situações, muitas exigências. A questão primordial foi o profute para essa mudança e para a gente atender esses princípios, para a gente não perder esse benefício que foi tão importante. E o Atlético cumpre com tudo para não perder e, cada dia mais, ver suas dívidas sendo resolvidas. Então, o Atlético, hoje, tem princípios de governança, tem um modelo de gestão que é respeitado por todos. Alguns dias atrás, eu tive o reconhecimento de um dos maiores dirigentes desse país, que é o Petralha, que fez o Atlético Paranaense, que é um dos grandes clubes e forças do nosso país, por entender que a gente faz tanto com tão pouco. Viu o nosso balanço, o quanto o nosso balanço evoluiu e melhorou. Então, eu acredito que a gente também está crescendo como gestor, como profissional, entendendo que o contexto é muito maior do que só o futebol, que o quanto é importante o clube se preparar para o futuro para que tenha condição. Porque eu tenho certeza que vai essa lei de licenciamento, muitas coisas vão tirar muitos clubes de circulação num futuro bem próximo. Então, a gente precisa estar bem preparado, organizado, ter responsabilidade, não contratar jogador com salários faraones, porque nós vamos ter problema. Então, hoje a gente vai fazer tudo dentro das nossas possibilidades, buscar parceiros, como eu busquei o São Paulo. A gente está buscando essas possibilidades. Hoje a gente tem relacionamento muito bom em todos os clubes. Agora mesmo, teve um presidente de clube que ligou para mim, procurando uma parceria. Então, o Atlético hoje é um clube respeitado e os atletas querem trabalhar no Atlético. Porque aqui é um clube decente, um clube que trata bem seus profissionais, exige pra caramba. eu chamo na minha sala, olho no olho, falo a verdade. E o atleta que não encaixar também vai ter vida curta aqui. Então, a gente hoje tem alguns princípios muito importantes para que o clube evolua em todos os sentidos. Beleza, pessoal. Obrigado pela participação de todos. O Adson vai continuar ao vivo mais um pouquinho aqui no Instagram oficial do Atlético. Quem quiser acompanhar, a gente está por lá. Beleza? E até a próxima. Muito obrigado. E aí, Adson? Fala, grande Zander. Um grande colaborador do Atlético. Eu tenho muita alegria de estar falando com você e reconhecendo o que você tem feito para o Atlético e no Atlético tem que te reeleger por quanto você é importante para o nosso clube. Amém. Mas eu estou passando aqui agora. Primeiro, falar do Atlético hoje. O Atlético hoje é referência. Converso com muita gente no nosso estado, no Brasil, afora, conheço muita gente, muito deputado federal que é dirigente partidário, que é dirigente de clubes também em outros estados, como dirigente do América Mineiro, de grandes clubes aí. E o Atlético hoje, hoje o jogador quer vir para cá em virtude de tudo que você fez pelo nosso clube. E o Atlético hoje é respeitado e é referência de administração. E eu tenho orgulho de poder participar e poder contribuir mesmo de uma forma singela para que o Atlético cresça ainda mais. Mas eu estou passando aqui hoje só para te parabenizar mesmo, desejar que Deus possa te dar muitos e muitos mais anos de vida. Você é um cara que eu aprendi a gostar muito. Um cara do bem mesmo, um cara que faz o bem para todos. Todos nós cancerianos, porque aqui é do mês de julho, a gente é do 7, 7, 7 e 2, né? Não, eu sou leão. Leão. Primeiro dia. Você que é de leão, eu sou canceriano, sou do dia 8 de julho, mas a gente de julho tem, a gente pensa muito no próximo, esse é um cara que, desde o primeiro momento que eu fui conversar com você, sempre foi muito fino comigo, e eu sempre digo para as pessoas, a gente no mínimo tem que ser bacana, tem que ser leal, com as pessoas que a gente trata. Então, o desejo que Deus dê para você tudo, mas tudo de bom mesmo, para você continuar, zero também da nação atleticana, dos funcionários que gostam muito de você, e de nós que somos amigos eternos para frente. Então, que Deus possa te dar muita saúde, felicidade, e muitos e muitos anos de vida aí, para que você continue aí, deixando sua marca aí, junto ao Atlético e ao futebol brasileiro, e também mundial. Muito obrigado, Zan, pelas suas palavras, eu te considero muito, e te agradeço muito, o que você tem feito com o Atlético, a torcida do Atlético, deve para você, nós devemos para você, porque o que você tem feito para o clube, conquistou grandes coisas, que nós vamos divulgar, esse momento oportuno, e sem prejudicar, nenhum cidadão goiano, fazendo coisas que é importante, para toda a sociedade, eu quero te agradecer muito, e conte sempre com o meu respeito, e com o meu apoio, que você vai ter totalmente, na eleição de novembro, se não tiver adiamento. Muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço tudo o que nós temos feito, aliás, a população tem que agradecer o Atlético, porque através do Atlético, nós estamos podendo levar muito benefício, e vamos levar muito mais, para a população, tudo o que o Atlético faz, é pensar no social, com destinação de percentual, para que a sociedade, nós estamos sofrendo, daquilo que o Atlético faz. Abraço, obrigado.